E a febre amarela continua preocupando a região. Em Rio Preto, a Secretaria de Saúde confirmou que um macaco encontrado morto em Engenheiro Schmidt no mês passado estava infectado com a doença. Hoje, os trabalhos de combate à febre amarela foram intensificados. A confirmação de que foi a febre amarela que causou a morte de um macaco encontrado em Engenheiro Schmidt no dia 18 do mês passado deixou os moradores do distrito de Rio Preto em alerta. A gente fica preocupado, né? Porque a gente não espera que possa estar acontecendo isso aqui em Schmidt, né? Eu sou muito preocupante, né? Porque febre amarela e todas essas coisas é muito preocupante, né? Todo caso de doença tem que ficar sempre atento, né? Tudo que está noticiando aí, a gente está sempre atento ao que está acontecendo, né? E me preocupo, sim, com certeza. O resultado foi confirmado nesta terça-feira após exames realizados pelo Instituto Adolfo Lutz. Embora em Rio Preto não tenha nenhum registro de casos da doença em humanos há pelo menos 17 anos, só em 2018, três macacos foram encontrados mortos infectados por febre amarela. Por causa disso, várias ações foram intensificadas para combater o Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença. Quando a gente tem a confirmação de um macaco, a gente tem evidências que tem circulação do vírus naquela região. Então a gente faz uma intensificação de orientação sobre a importância da vacinação e também ações de controle do vetor, já que esses macacos positivos podem ter sido picados por mosquitos que se infectam e podem transmitir doenças para humanos. A febre amarela vem acompanhada de dor de cabeça e no corpo, calafrios, náuseas, vômito e hemorragias. Além disso, a pele e os olhos ficam amarelados. A doença é transmitida pela picada de mosquitos infectados, inclusive pelo Aedes aegypti, que também transmite a dengue, zika e chikungunya. Caso não seja tratada corretamente, a enfermidade pode levar à morte. Além de evitar os criadouros do mosquito transmissor, a forma mais eficaz de prevenção é a vacina. Como nós estamos numa área de recomendação, todas as pessoas acima de nove meses de idade devem ter pelo menos uma dose da vacina na sua carteirinha. O esquema de vacinação mudou, não fazemos mais a vacina a cada dez anos, uma única dose é suficiente. E existem as contraindicações, a maioria dos casos são pessoas que são imunodeprimidas ou gestantes, mulheres que estão amamentando crianças com menos de seis meses. Nesses casos é importante procurar a unidade para ter mais orientações se a vacina pode ou não ser feita.